E, né, beleza bacana. E antes disso, vamos lá. A Rosa dos Ventos simboliza luz e sorte, podendo significar também a necessidade de mudanças, de encontrar uma direção, um caminho a seguir. E é assim que eu apresento o nosso entrevistado. Pietro Costa é escritor, poeta, natural de Brasília, graduado em Direito pela UPS, pós-graduação pela ESMPU, com, aí você fala, porque o meu alemão não é tanto assim, entendeu? Globalização, Justiça e Segurança Humana pela Universidade Ruhr de Bochum, da Alemanha. Da Alemanha, tá vendo? A pronúncia dessa, você acha melhor, onde eu aprendo? E foi também professor de 2008 a 2014 no curso de Direito da UPS, Entre as matérias História do Direito, Filosofia Geral e do Direito, Hermenéutica, Jurídica, Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos e Teoria Geral do Direito. É analista do Ministério Público da União. É imortal membro da Academia Cruzeiro de Letras, compondo a cadeira número 11, cujo patrônio é Mário de Andrade. E a cerimônia de posse foi realizada no Sarau Cruzeiro em Letras em 2017, na 33ª feira do Livro de Brasília. Atual presidente da Academia Cruzeiro de Letras. Administrou um blog Reflexões e Reticências, fragmentos de pensamento. Lançou o livro Entre a Caneta e o Papel, pela editora portuguesa Chiado, em 2018. E hoje, lança no Martinica Café, na 303 Norte, o seu segundo livro, que a gente está aqui com ele, que é A Rosa dos Ventos. Só para começar. E nessa, e vendo aqui A Rosa dos Ventos, eu começo aqui. Primeiro, bom dia, muito obrigado mais uma vez. Eu sei que você também é participante aqui do nosso programa aqui, do Programa em Letras. Tem um quadro também, que eu não citei, mas a galera já está aí bem ambientada com o seu quadro, que é o Caminho da Palavra. E é isso aí, cara. Vamos lá. Vamos começar. Façam perguntas a Pedro Passa também. Hoje, galera, a gente só está no Facebook, tivemos um problema com os outros aplicativos, mas isso não quer dizer que você não possa fazer a sua pergunta, beleza? Da sua estreia, Entre a Caneta e o Papel, de 2018, para A Rosa dos Ventos, esse ano, praticamente hoje, que você está lançando, tem esse período aí de um ano. Isso foi de propósito ou apenas coincidência? Bom, primeiramente, bom dia, Mauro, todos aqui. É sempre gratificante estar ladeado de pessoas compromissadas, de fato, com a cultura. Na verdade, o livro, para mim, é um projeto de vida. O livro é uma história que a gente está contando, que é um escrutínio de nós mesmos, nossos pensamentos e emoções. Então, eu tenho um projeto de, a cada ano, lançar um livro novo. Não sei até quando eu vou, efetivamente, dar conta dessa pretensão. Mas eu tenho... Porque é uma forma, realmente, de ter contato com a cultura e promover a cultura. O livro, eu acho que é uma das formas mais eficazes de disseminar e distribuir a cultura, o pensamento crítico, de promover a reflexão. Então, é um projeto de vida que eu tenho. E, Entre a Caneta e o Papel, A Rosa dos Ventos, a ideia é fazer uma trilogia? O próximo é finalizar, a ideia é essa ou não? Te peguei, né? Pegou. Não, eu até tenho já bem adiantado o esboço do livro do ano que vem, mas é surpresa. Surpresa, está certo. Mas a ideia não é fazer uma trilogia. Não, não. Não, então está bom. Surge naturalmente, não é, Pedro? Legal, legal. Como nasce um texto seu, Pedro? Qual é a raiz dele? Pronto, o ritual criativo, digamos assim, né? Exatamente. Assim, Mauro, na minha concepção, o ritual criativo, ele pressupõe autoconhecimento, né? Então, eu tenho até uns exemplos, eu gosto de ler sobre o assunto, né? Os exemplos curiosos, né? Por exemplo, o Goethe, autor do Fausto, ele tinha um hábito, pra mim, esdrúxulo, né? Antes de escrever, ele cheirava a massa podre. Uau. Né? É realmente esdrúxulo mesmo. Mas, em que, pra ele, isso tinha feito. Claro, claro, claro. A Clarice, ela gostava de colocar a máquina de escrever sobre o golo e observar os filhos brincando, né? Também. Eu, pra mim, é... como é que funciona pra mim? É observação. Que eu acho que é condição pra todo escritor, dependendo do gênero literário, é ele ter esse aspecto de camaleão, né? De mimetizar a paisagem, né? De olhar com afinco, com atenção, com sensibilidade o mundo em movimento à sua volta. Na família, no trabalho, na política, etc. E daí retirar os detalhes que você transformou em textos, né? Pra mim, é uma conjugação entre observação e leitura. Observação e leitura. Você tem uma disciplina, um horário? Ah, acordo às quatro da manhã, até às cinco eu escrevo algo do gênero? Não, não tem isso. Eu tenho compromisso de escrever todo dia, independentemente da quantidade do texto ou do assunto que o texto vai versar. Todo dia. Às vezes escrevo mais. Isso depende do estado de espírito, da disposição física, mental, emocional, dessa conjunção de fatores. Mas o comprometimento de escrever todo dia. Legal. Você é formado em direito, né? Isso. Essa formação é direito e tudo mais. O que é mais difícil? Lidar com as leis ou com as palavras, com os poemas? O que é mais difícil aí? Ou nenhum dos dois? As leis são... O direito tem todo um componente axiológico que tem a ver com a busca da justiça, valores como democracia, dignidade humana. Então, ele tem uma função... O discurso jurídico, institucionalizado, tem uma função social muito específica, né? E um papel perante a sociedade. Então, eu procuro sempre não perder de vista isso, né? Não perder esse telos, essa finalidade de vista, né? Já a literatura, e mais do que isso o direito, ele tem encrustado uma dimensão filosófica também, prudencial. Eu acredito que o discurso jurídico, ele não pode ser... é frio, tecnicista, senão ele perde o seu horizonte de sentido, que é entregar para a sociedade uma prestação justa. É o Estado juiz, realmente, corresponder aos anseios da população, mas, é claro, de acordo com as leis do ordenamento jurídico e com as garantias e direitos fundamentais, né? Já a literatura, ela tem muito a ver com o imaginário, né? com a ficção, é a realidade do artista, é a realidade que ele vive, né? Os seus valores. Para mim, é algo muito natural, porque eu comecei a escrever círculo. Eu tinha... escrevi em caderno, né? Muitos inscritos se perderam, mas na adolescência eu passei, em meados da adolescência, próxima início da fase adulta, ali, de 18, aí eu passei a aguardar. Em 2016, criei o blog, né? Que você bem citou, né? Investigou muito bem a vida pregressa aí, literária, né? É isso. Eu acho legal. E essa questão da sua profissão também, né? Com certeza, bem, deve ser uma coisa muito ativa, até porque leis e tudo mais, até que ponto ela influencia diretamente na sua escrita, ou ela não... ou você consegue desvincular, de repente, deixar um pouco de lado, ou deixar mesmo de lado essa questão da profissão e fazer um trabalho mais desvinculado, mais... num aspecto diferente disso. Até que ponto isso se influencia? Desculpa, daqui a gente eu não... Não, excelente questionamento. Existe um questionamento. Excelente questionamento, muito interessante e vai me permitir contar um pouco da minha história, né? Isso, ótimo. Na verdade, Mauro, ela influenciou até um determinado momento. Eu não digo que deixa de influenciar, mas não é tão decisiva mais, né? Ela me influenciou em um determinado momento porque algumas leituras mais sofisticadas, né? de psicologia, psicanálise, filosofia da linguagem e outros campos do saber, eu tive acesso, curiosamente, a partir do direito, né? A partir da vida acadêmica, né? Até participei com alguns professores, né? Tiveram a ideia, eu aderi, tudo, a gente participou de um grupo de pesquisa na faculdade e tal, né? Sobre a teoria geral do direito, filosofia, o campo da linguagem, que pra mim sempre foi um objeto de investigação, algo que me instiga bastante. Até, até, recentemente, eu postei nas redes um poema sobre a questão da linguagem, né? Inspirado por aquela sabedoria astega, a palavra que não anda não deve ser pronunciada, né? Certo. Então, é... O direito, ele influenciou por um determinado momento, pra eu ter acesso a outros níveis, ou outras nuances de saber, né? Mas eu digo que hoje ele não é determinante, ele é importante, tudo, tenho uma gratidão imensa, amo o meu trabalho, a minha formação, mas eu também tento, tento, na medida das minhas inúmeras limitações, eu tento incursionar em outros ramos do saber, né? Nas minhas abordagens, poéticas e literárias, né? É que você fez um comentário aí agora, com relação a isso, eu também fiz essa pesquisa, mas eu não quis citar aqui, até pra deixar pra você, essa questão dos trabalhos que você fez, né? Com relação ao direito e tudo mais, conta um pouquinho, assim, como é que foi, de repente, participar de alguns grupos relacionados, porque seria uma coisa específica, mas não deixa de ser também uma literatura, né? Verdade. Conta um pouquinho pra gente aí, essa discussão, nessa... Então, eu tenho gratidão a dois grandes mestres, né? O doutor Jair Bizzol, que é promotor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né? Que tem um conhecimento vasto, multidisciplinar, especialmente na filosofia, e da mesma sorte a doutora advogada e milita na docência superior, a doutora Beatriz Bartolini, né? E com ambos a gente fez, na época que era discente na faculdade, fizemos, promovemos algumas discussões com grupos de pesquisa, né? Grupo de pesquisa informais e foi bem legal. Falando sobre Kelsen, falando sobre Vernengo, Jean Baudin, filosofia da linguagem, a reviravolta linguístico-paragmática na filosofia contemporânea, questões bem interessantes e muito atuais para o direito, né? Para uma concepção crítica do direito, né? Uma teorética e uma prática crítica do direito. E quais são as suas influências? Quem é você? Quais são os seus, a gente pode dizer, arrepentidos, né? Alguma coisa sensosa. Quem é? Quem que conseguiu aí colocar você nessa literatura de certa forma, né? Porque acaba que coloca a gente também. Verdade, verdade. A minha leitura, ela é muito difusa, né? E por conta disso, que eu me interessar por várias coisas, é engraçado, assim, eu sou organizado para várias coisas que o pessoal fala, mas para a leitura, então, é uma leitura bárquica, caótica, né? Começa a ler um livro, aí o livro faz referência a um determinado autor, pô, eu quero entender mais, né? Porque eu acho o seguinte, a gente, eu não acredito na leitura linear, você pegar um livro e ler, né? Eu acho que eu tenho até uma certa cautela com isso, porque quem escreve tem suas referências. Será que se a gente não tiver o mínimo de embasamento sobre as referências daquele autor, a gente não vai ter uma compreensão, um olhar viciado sobre ele? É uma preocupação que eu tenho. É uma questão bem interessante a separar, porque tem isso aí também, e da mesma forma também não, né? Porque às vezes também a pessoa... Exato. É, é, então é uma tensão de dilema que eu vi, que eu compartilho. Mas tem algum escritor que você, de repente, fala assim, caramba, é... Tem, tem, tem. Porque aí eu te faço a pergunta, né? Quando despertou o ato de escrever? Nesse sentido, quando realmente... Sim, sim, sim. Desperto pelaquela coisa. Então, poema, sim, então, foi principalmente nesse período da faculdade, assim, eu tive acesso, gosto muito do pensamento do Luiz Alberto Vará, que é versado em filosofia e um jurista argentino crítico, né? Luiz Alberto Vará, eu gosto muito, gosto muito do Borges, né? Excelente. Borges é maravilhoso, irreverente, suas metáforas são altamente perspicazes, né? Gosto do Borges, gosto do Goethe, né? Adoro o Goethe também, é... Manoel de Barros. Nietzsche, sim, sim. Per certeza é Nietzsche. Etiomo, assim falava Zaratustra. Além do Bernal. É, exatamente. Muito Nietzsche. Da tradição filosófica, né? Platão e Aristóteles, gosto bastante também a poética de Aristóteles, a República de Platão. É, o estudo, inclusive, da linguagem, da semiologia, em Foucault, em Castorídez, né? Na poesia, gosto muito de Manuel de Barros, Drummond, né? Cecília Meirelles. Então, alguns são interesses. Muita gente, muita gente. Só antes de próxima pergunta, deixa eu só dar um alô pra galera aqui, porque nós hoje nós só estamos no Facebook, galera. Então, assim, Ana Sturis, obrigado aí pela audiência. O Antônio Miracet também, um grande abraço. Ana Cristina também. Hamilton Zem, Hamilton Zem, bom dia, você vai estar aqui, Hamilton. Ó, vamos agendar, viu? Estou te aguardando aqui uma hora dessas, beleza? Márcia Souza. Galera, compartilhe. Façam perguntas ao Pietro Costa também, beleza? E estamos aqui, programa Cruzeiro em Letras, na DF FM. Fiquem ligadíssimos que nós já temos mais perguntas pra esse garoto aqui. Eu vi que você trouxe alguns livros aqui. Isso. Eu queria que você falasse um pouco do material que você trouxe aí, do que se... As coletâneas, né? Exato, as coletâneas que você participou. Então, vamos só falar um pouquinho, rapidinho, do que é. Essa coletânea é de três tomos pela editora Chiato, né? Editora com a qual eu fiz o meu primeiro livro. E eu fui classificado, além da terra, além do céu, né? E nessa coletânea, antologia poética, eu participei com o poema Na Saga Olímpica da Vida. Na Saga Olímpica da Vida. Vou pegar só um versinho, né? Por favor. Só duas estrofes. Nos honrados e perseverantes, Zeus e Hera. A destreza do arqueiro, medida no curso da flecha. Acima de rivais e contendas, a paz que se espera. Na Saga Olímpica da Vida, louros negados aos pusilânimes. Envelhecida à vontade, o tempo nos envilece, infames. No conselho atelemaco, inspiração edificante. Boa roda. É porque era a origem dele. De jurista. Exato, exato. Estudante do direito, né? Esse é do projeto, né? Da academia, né? Da academia, do Colégio Soma, né? A gente participou, foi com a apresentação mesmo. Isso, a apresentação do próprio livro. Eu, você e a Fernanda Oliveira. Fernanda, abração, querida. Abraço, irmão. Estaremos na Feira do Livro com você. Beleza? Grande abraço aí. Não sei se você está no Brasil, se você está na Zona Marca. Na Dinamarca que ela está, na... Bélgica? Bélgica, isso. Onde você estiver, grande abraço. Esse aí é do... Esse é a Antologia Poesia Sem Fronteiras, concurso... 14º Concurso Literário Poesia Sem Fronteiras, organização Marcelo de Oliveira Souza. Ah, sim. Eu já participei desse aí, eu já... É, isso. Muito legal. Eu não lembro se ele é... Acho que foi em 2011 que eu participei. Deixa eu ver se eu acho. Essa é a Antologia. Achei, 56. Esse aqui eu participei com dois poemas, né? Um deles até me deu o título depois, e está no... Dos Ventos, Intimação, que é partes íntimas agora, e Monotonia, então... Hum, bacana. Dessa antologia é organizada pelo Marcelo de Oliveira Souza. Esse? Esse é do... É, a Vida em Poesia 3, do 3º Festival de Poesia de Lisboa, né? Oxe, é que bacana. Tem um carinho especial para essa antologia, e foi o poema A Matemática da Presença. É um poema que eu gosto bastante. É um trechinho dele que está pra gente aí. Ele é longo, eu vou pegar só um trechinho. É um trechinho. Multiplico as estrelas do céu por suaves devaneiros, A ternura feminina pela busca de aconchego, As cores das borboletas por poéticos anseios, O perfume das flores por afáveis galanteios. Aí vai ter somo, subtraio de vidro, né? Aí conta com o resultado. A ditosa... Obrigado. A ditosa leveza de uma vivência feliz e plena, Na espiral da quietude, liberdade e outras proezas, Aventuras longas, memoráveis, mágicas, passageiras, Divino e instrutiva densa, A Matemática da Presença. Ah, tudo bem. E esse é o... E esse é... Obrigado. Esse é a Antologia Poética organizada pelo Isaac Almeida Ramos, Poesia Livre, Concurso Nacional Novos Poetas 2018. Esse aqui... É de alguma editora específica, não? É da Vivara. Ah, tá, Vivara. Vivara Editora. E aí, deixa eu ver... Deu novos poetas. O índice por alto é 420. Esse aqui já é um pouco diferente do... 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 Troquei a noite pelo dia, A água pela tequila, O sono pela fadiga, A inocência pela malícia, A solidão pelas más companhias, O Capitão América pelo Coringa, O Carteado pela alquimia, O As pela rainha, A Jean Grey pela vampira. Foi muito diferente. Foi até no X-Men, foi? Referência à cultura pop. Eu achei que era o Batman pela Coringa, Mas foi o Capitão América. Mas tudo bem. Ok, maravilha. Pô, legal. Quer dizer que você tem uma... Tá, assim, Bem, Andando em todas as áreas, Participando de concursos. O que eu acho, O que eu falo muito pra todos, Principalmente da Academia de Consenso de Letras, Que também faço parte. Galera, Participem de concursos literários, Poéticos, Crônicas, Contos, Romances, O que vocês tiverem. Participem. Vale a pena. É legal. Olha só. Então, o que? Um, dois, três, quatro livros aqui, Que o Pietro, né? Se não foi o primeiro, Está dentro. E o ser o primeiro não quer dizer, Né? Assim, Ó, tem que ser o primeiro. Acho que estar dentro, Já faz muita diferença, Porque muita gente vai estar vendo vocês. Mas, voltando à entrevista, Vamos lá. Questões editoriais. Ó, Ver que você teve experiência em duas editoras. Você teve a Chiado, Que foi nesse primeiro, né? Que é o primeiro papel. E agora você está com a Arte Letras. Essa daqui é uma editora portuguesa, E essa daqui é uma editora nacional, Local e tudo mais. A minha pergunta é, Qual foi a mais satisfatória? Qual foi a sua experiência? O que você tem a falar sobre isso? Bom, eu vou... Eu prefiro não declinar a mais satisfatória. Não, não. Tudo bem, ok. Não por mim, Antônio. Não, sim, claro. Mais próximo até. Mas, assim... Fique à vontade. Foram duas experiências diferentes, Muito enriquecedoras, né? Eu acho que tem... Você... A gente... O escritor, quando ele se propõe a lançar um livro, Uma das preocupações que ele precisa lidar é, Qual editora, Por qual caminho eu vou levar esse livro ao mundo? A ser conhecido, né? Enfim... Então, qual a pretensão dele? Às vezes o... Isso é muito personalíssimo, eu acho. Tem aqueles que têm a pretensão de ser conhecido no mundo inteiro, Talvez, se for possível, né? Que tem... Que acham importante também um respaldo da editora em algumas questões, Como, por exemplo, lançamento, Royalties, etc. Então, a minha contribuição, Mas eu pergunto excelente, né? A minha contribuição é nesse sentido. Quais as suas prioridades como escritor? O que você busca efetivamente? Isso é crucial para você eleger um editor, né? O que você busca prioritariamente, né? Certo... Maravilha, cara. E, assim, por mais que você tenha, né? Você já começou bem, né? Assim, independente de questões da editora ser boa, não ser boa e tal, Que isso é outra história, Mas você já inicia com a editora portuguesa, sendo lançada em Portugal também, E, assim, o seu primeiro livro, né? Isso é interessante, sabe? Eu achei exatamente internacional, né? É uma proposta boa, eu achei bacana. E você acaba participando também de um outro projeto dela, Que foi o da Coletânea. Então, isso é uma projeção bacana, Que poucos, na verdade, poucos escritores conseguem ter. Posso aproveitar um gancho? Por favor. E soube, há poucos dias atrás, que fui classificado Em uma coletânea organizada também, pela este ano. Olha, parabéns. Esse ano, em São Paulo, vai... Não sei se eu vou conseguir participar do lançamento no local, né? Que foi designado, mas vai ter todo um evento bem preparado e tal. Inclusive, uma experiência muito satisfatória, muito feliz, Foi o Além da Terra, Além do Céu, que foi no Teatro Beazeta, em São Paulo, né? E todos os autores que participaram da coletânea foram... Não sei se são próximos a mil, mas todos subiram no palco. Achei muito legal isso, muito legal. Bacana mesmo. Isso é bom, né? É, música, recitações, foi um evento bem legal. Não, e, assim, para as pessoas também conhecerem, né? Você conhecerem os outros também, isso é legal, isso é bacana. Bom, deixa eu aqui, eu sempre faço isso aqui, antes de terminar as minhas perguntas. Eu gosto da participação aqui de quem está à mesa. É, Spasiano, alguma pergunta aí para o nosso imortal aí também? Com certeza. É, Pietro, você estava falando, por exemplo, do primeiro livro, né? Entre a caneta e o papel. O porquê do título? Como é que surgiu o título, a inspiração? Tem alguma coisa relativa aos poemas, ao direcionamento dos poemas? Como é que você... Obrigado pela participação, gostei da minha pergunta. O Entre a caneta e o papel, eu acho que é um título que ele... Ele faz jus à... A minha intenção na obra, né? Porque o poeta é sabido, ele tem várias vozes, né? Várias personas, ele pode assumir várias personas. E nesse livro em especial, tem o poeta pai, tem o poeta esposo, tem o poeta cidadão, né? Tem o poeta como leitor, tem várias personas de Pietro Costa ali. E entre a caneta e o papel, né? O que há... O título, ele é uma pergunta. Ele além de ser uma... Ele tem duas... Eu posso dizer que tem duas dimensões. Ele é um assertivo e é um questionamento. Ele é uma pergunta... Por quê? O que há entre a caneta e o papel, né? Tudo que a nossa imaginação permitir, tudo que a poieses, a força criativa conceber, né? Pode ser um adolescente hábito por contar suas descobertas, experiências. Pode ser alguém indignado com a corrupção que graça em nosso país. Pode ser uma pessoa apaixonada pela sua companheira. Enfim, tem várias leituras, exato. E como assertiva, né? Entre a caneta e o papel como assertiva, como afirmação, como proposta, é justamente essas várias nuances do poeta, essas várias facetas e vozes, né? A poesia pode empregar vários tons. Pode ser uma exortação, pode ser um lamento, pode ser uma contemplação. Então, é uma assertiva e, ao mesmo tempo, é uma proposta de despertar no leitor o seu eu poético. Porque a gente, quando elabora um texto poético, né? A nossa cosmovisão, as nossas idiosincrasias, perspectivas, tem a sua particularidade. O leitor pode fazer uma viagem por outra órbita. Existe essa... Então, despertar o eu poético no leitor. A poesia tem esse condão e eu acho que esse título fez jus a essa proposta também de despertar o eu poético no leitor. E a poesia, ela transcender a si mesma, porque a poesia não pode ser estigmatizada. Eu rejeito esse estigma de que a poesia, ela ser refém de círculos elitizados, de pessoas especialmente conectadas com o divino. Um lugar da poesia onde ela... onde lhe aprovê, né? A poesia, como eu falei, pode empregar todos esses tons, né? É isso. Imagina, alguma pergunta ao nosso entrevistado? Sim, sim. Sim, Pietro. É isso que fala. Hoje em dia, como todo mundo está vendo, né? Um mundo tão comprovado em relação a valores, assim. Se a sua poesia, se ela se preocupa, ou se ela se preocupa, né? De levar valores aos seus leitores. Muito bom. Obrigado pela pergunta. Você me fez lembrar de uma referência que eu prezo muito e que eu me ouvidei de citar. Zygmunt Bauman. Adoro o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Bauman explica... ou melhor, aborda, né? A aborda problematiza muito bem, no meu juízo, a modernidade. Que é uma era em que se preza o instantâneo, poucas coisas são duradouras, né? Se demoniza o ócio, a modernidade líquida demoniza o ócio. E o ócio, ele vem de Ecolé. Ócio é ensino, é oportunidade de aprendizagem. E eu, no meu entendimento, o ócio é a condição da possibilidade da poética. Eu rejeito, eu acho, de uma superficialidade tamanha, uma concepção extremamente rasa, aquele brocado, mente vazia, oficina do diabo. A mente vazia é a mente líquida de tudo que é entulho. É a mente aberta. Até tem um poema que eu... inspirado nisso, né? Oficina do poeta. Mente aberta, oficina do poeta. Então, ó, essa era moderna de maximalismo digital, de instantâneo, de obsessão pelo brilho das telas, A gente precisa ter cuidado, porque ela pode nos levar ao supérfluo, a gente não buscar as raízes dos problemas, o entendimento mais amplo das questões que aparecem diante de nós, dos problemas comuns que nós temos, vivenciamos. Então, eu acho, a minha literatura, eu tento, sim, refletir essa questão, com sensibilidade, sobre o mundo atual, o mundo maximalista, de maximalismo digital, de modernidade líquida, né? Bem bacana. Então, eu procuro, sim, instigar as pessoas a essa reflexão. Interessante. Até porque, você estava falando com a relação, né, mente vazia, em primeiro lugar, assim, né, provocando um pouco aqui, mente vazia é a exclusividade do homem. A mulher vai dizer, o que você está pensando? Em nada, eu tenho certeza, é em nada mesmo. E, mente vazia, oficina do diabo, se é oficina do diabo, o diabo tem que estar criando alguma coisa, então você tem que estar pensando em algo, então não adianta, você não vai estar criando, não está vazio, cara, se ele está lá, não está vazio. Brincadeiras à parte, mas é isso. Mas, legal, interessante isso aí. E, falando em modernidade, já que você estava falando dela aí, né, e citando muito bem, eu queria saber o seguinte, você é um especialista em marketing pessoal, você faz toda essa questão, é, nossa, eu? Não, você é? Às vezes fica assim, eu falo, caramba, um dia eu quero ser assim. E a minha pergunta é o seguinte, essa semana eu estava com um grupo de amigos, e a gente estava conversando exatamente sobre marketing pessoal e tal, aquela coisa e tal, e alguém me perguntou uma coisa, que eu falei, cara, eu vou levar isso para o Pietro. Até porque você também tem a questão da filosofia. O marketing pessoal, hoje, é uma nova imagem do narcisismo? Seria? Você, você, você concorda com essa teoria, e de repente, esse marketing pessoal, dependendo da situação, dependendo de como vai, é uma nova, é uma nova imagem do narcisismo? É, pode ser, né? É, é com você. A gente vê aí uma, essa tendência das selfies, né, de, das pessoas se exibirem, né, nas situações mais corriqueiras, às vezes situações que não tem tanta importância para o seu ciclo de amizades, etc, de conhecidos, né, e verdadeiramente uma obsessão com o que o outro pensa, né, é, sei lá, é a era do espetáculo, né, acho que é dentro desse viés aí, era do espetáculo, né, Eu tenho um escrito sobre isso até, mas não está no, acho que não está na Rosa dos Ventos, não, né, é, ele, vou até publicar mais para frente, que ele fala desse, dessa situação hoje, que é o Big Brother, né, é como o Big Brother, né, você, é, não perde um pouco da, da autenticidade, né, Assim, eu acho que é uma possibilidade que a gente precisa ter atenção, né, no caso do escritor que se lança ao marketing pessoal, né, o escritor, eu acho que é um anseio legítimo, ele quer que as suas ideias sejam conhecidas, né, que sejam expostas ao contraditório, né, Ao debate, à reflexão, né, Eu acho que a gente, afinal de contas, né, É, não vive numa ilha, né, Então, é legítimo, é interessante, a gente procurar sempre até, para aprender para evoluir, procurar sempre, é, é, o contato, a exposição, se expor ao, Mas se expor de uma maneira, é, é sadia, com, né, É um limite bem tênue, Essa que é a grande verdade, É um limite bem tênue, Você se expor, Você se expor na sociedade, Na sua atual configuração, é natural, Não é algo artificial, é algo natural, Nós estamos, vivemos numa sociedade, né, Que caminha realmente para a integração, né, Do contrário, não é possível uma convivência, né, Então, a gente tem que buscar, Senão, a gente se, É, Põe em risco a nossa própria existência, né, É, Existência, É, Numa acepção mais ampla possível, né, Moral, inclusive, né, Então, Moral é intelectual, né, A gente precisa dessa interface, Eu acho que isso é, É vital, Essa interface com o outro é vital, A alteridade é vital, né, Na literatura especialmente, Porque a literatura, Ela pressupõe observação, contato, O texto, O texto, Ele não é algo etéreo, Ele tem carne, Tem pele, Tem uma corporidade no texto, O texto fala, né, Então, A literatura não prescinde, Na minha concepção, Não prescinde da alteridade, Ao contrário, A alteridade é vital para a literatura, Para a vida, Especialmente a vida intelectual, Então, Só para finalizar, Eu acho que a união é bem tênue, A exposição, ela é natural, Mas quando ela, A finalidade dela, É, 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 Não, Não é, É, Nobre, Digamos assim, Algo mais supérfluo e tal, É, Meio complicado, né, Tá certo, É só, Eu, Eu lembrei disso, Le Paul, É a pergunta, Que é para pensar, Boa, 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 Antes de a gente entrar no arroz dos ventos, Eu quero te perguntar uma coisa, Você tomou posse em 2017, Na terceira feira do Livro de Brasília, Primeiro, Qual foi a sensação? Um ano depois, É eleito presidente da Academia Cruzeirense de Leitas, Você tomou posse em 2017, Em 2018, Você é eleito presidente, Qual a maior dificuldade em ser presidente, E quais as novidades para este ano? São três perguntas em uma, Primeiro, Qual foi a sensação de ter sido, De ter tomado posse em uma feira, Né, Especificamente, Um ano depois ter sido presidente, Da Academia Cruzeirense de Leitas, Qual a sua maior dificuldade em ser, E qual a novidade para o ano? Vamos lá, Então vamos lá, Primeira, Então a sensação, A sensação que você teve em, Em ter sido eleito, Perfeito, Perfeito, Em ter sido eleito, Desculpa, Em ter tomado posse, Ingressado na academia, Ingressado na academia, Dentro de uma feira de livro, Sim, Que é uma coisa que, Vamos por uma, Pode ser? Exato, Claro, Que é o meu, O meu, Ao meu ver, É algo até, Assim, Não são todos que tomam posse, Em lugares tão, Assim, Tão diferentes, Normalmente você toma posse na própria academia, Então, Para mim, Mauro, Foi uma, Uma surpresa agradabilíssima, Assim, Digamos assim, Um admirável mundo novo, Se abrindo, Para a minha vida, Novo mesmo, Intenso, Único, E assim, Uma realização, Uma realização, Uma realização, Por quê? Porque, Eu queria, Não sabia como, Encontrar uma forma, Né, De, Materializar, É, Meus escritos, Né, Minhas divagações, Angústias e tudo, E ter contato com o meio, Né, Então, Foi, Realmente, É um sonho que está se realizando, Maravilhoso, Não tenho palavras, Né, Para certas situações, As palavras, Elas acabam ficando um pouco tímidas, E, E, Não aparecem, Essa é uma delas. Tá, Um ano depois de ser presidente, Você é eleito, Desculpa, Um ano depois de ser tomado posse, Você é eleito presidente da academia, Qual é a maior dificuldade, Em ser presidente de uma academia, E como é, E o que representa isso para você, Óbvio, Né, Presidência é um título, É, O maior título, Obviamente, Dependendo da, 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 Mas, Para você, O que que? Assim, Primeiro, Uma gratidão, Assim, É, Indescritível, Né, Pela confiança dos pares, Né, E dos ímpares também. Também, Também, De todos, De todos e de todas. Obrigado, Desculpa, Não, É, Só para quebrar um pouco. Mas para. Então, Primeiro, É gratidão, Né, E, Pela confiança, Né, A gente se apresentou, Com esse propósito, Com muita humildade, Né, E, E sempre, É, Ressaltando, Que todos ali, Estão em pé de igualdade, Né, E, Procurando realmente, É, Fazer valer essa ideia, Que todos, Então, Eu tenho iguais condições de falar, De ser ouvido, De ouvir, Né, Então, É, A interação com o pessoal da série, Sempre foi muito, Muito equilibrada, Muito proveitosa, Né, Então, Acho que tudo culminou, De uma maneira, É, Muito boa, Né, Tudo culminou de uma, De uma maneira muito boa, E o desafio realmente é, Eu acho que, Dos maiores desafios, É lidar com o ser humano, Né, Acho que toda, Toda posição de, De poder, Poder, E mais na frente, Que vai falar um pouquinho de poder, Né, Dentro da Rosa dos Ventos e tal, Toda posição de poder, Né, É, Ela, 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 Toda posição de poder, Ela não pode ter como horizonte, A si mesma, Né, Se não, Ela se deslegitima, Perde, É, Perde o seu propósito, Se desvirtua, A posição de poder, Ela tem que se encaminhar, E se nortear pelo bem comum, Pelo proveito de todos, Pela, Né, Então, Eu procuro sempre, É, Trabalhar com essa premissa, E, E me comportar com essa premissa, Né, Que todos estão em pé de igualdade, O que importa é o coletivo, E juntos, É, Alcançaremos, É, Os propósitos, Do nosso coletivo, Da nossa academia, De inclusão, De promoção da cidadania, De valorização e difusão da cultura, Da melhor maneira possível, Da melhor maneira possível, Galera, Fiquem ligados, Hoje, Martinique, Café, 303 Norte, A Rosa dos Ventos, E vamos falar dela, E aí, Como surgiu, Como foi todo o processo, O que que você tem aí, Para a galera aí, Em relação ao, Esse, Seu novo livro, Vamos falar um pouco dele, Esse livro, É, Ele surgiu como, Né, Eu gosto muito de Foucault, Chofco, Toda a sua abordagem filosófica, Né, É uma coisa que ele enfatiza bastante, Né, Que o saber, Ele é entremeado, É permeado, Constituído por relações de poder, Né, Então, O saber, Constituído por relações de poder, E essas relações, Se elas, Têm como horizonte, A si mesmas, Né, É, Você pode gerar, É, Saberes, Excludentes, Pedantes, Né, E comprometer, A, A dignidade e a liberdade do ser humano, Já se, O, O, A relação de poder, Ela, É, Tem como norte, Né, Como norte, Como direção, O bem comum, A dignidade do ser humano, Né, A realização da alteridade, Né, Aí sim, O saber é emancipador, Ele, Ele, Realiza, O ser humano em sua dimensão, De dignidade, De integridade moral, E tudo mais, Né, Intelectual, Etc. Então, É, A rosa dos ventos, Ela, Dentro daquela, Da simbologia da rosa dos ventos, Né, Que eu pensei, É, Esse conjunto de poemas e ensaios, Né, Que eu acredito realmente, Que, O poder não é, Não é de, De per si, Ele não é mal, O poder, Ele é necessário, Nas relações sociais, Né, E quando ele é informado, Ele tem como horizonte, Como destino, Um amor, Né, Ele vai, Realmente, Permitir pessoas mais livres, Nações mais prósperas, E assim por diante, Né, Aí a gente faz esse jogo de palavras, A partir da simbologia da rosa dos ventos, Defendendo que o amor, É a cartografia, Pra gente, É, Se encontrar, Não se perder, Não, Não se desvirtuar, Né, No oceano denso, Das relações, Dos vínculos humanos, Né, É nesse sentido, Excelente, Excelente, Mais alguma pergunta, A Vespasiano, A Vespasiano, Só pra entender o que o país é essa questão do título, Esse amor, Você fala no sentido mais amplo da palavra, Né, Não vamos, Né, Sim, Sim, Tem vários, É, Contextualizar, Né, Contextualizar, É o amor, É, É, Alguns vão, 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 Lá, Nomear de ágape, Né, Enfim, É o amor, É o amor ao próximo, Né, É o apreço pelo outro, Né, Considerando, É, Que o, O, O nosso ser, Né, Ele não é pleno, Ele não é íntegro, Sem a dimensão do outro, Né, Sem o respeito ao outro, Em sua liberdade, Em sua constituição de ser psíquica, Moral, Política, Né, Sem o respeito, Sem essa, É, É, Não é possível, Né, Então, É, 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 É nesse sentido, Né, O poder não sabe amar, Né, Ele culmina em tragédias que a gente tem acompanhado, Brumadinho, Mariana, Né, O insédio do museu nacional, Os atos de corrupção que graçam no país, É quando o poder não sabe amar, Quando ele perde, O, O seu telos, A sua finalidade, Que é o bem comum, As próprias chuvas que estão acontecendo agora, Taxicamente, O rio, O rio, O rio, O rio, O rio, O rio, O valor, Contribuiu para o livro, Para o livro, Né, O desencontro, Ele está no início, A sua finalidade, O rio, O rio, Revigora o brilho e despetala sequiosas mudanças É a rosa a exalar flamante sentido e rumos libertantes Diálogos alaridos aos quatro ventos uivantes Orvalhos vestindo jardins de cores verdejantes Nas coordenadas do amor, lirismos triunfantes É isso aí, a rosa dos antes, galera Só para vocês terem uma ideia Exatamente, Marte, café 303, hoje, a partir das? 19 horas E para finalizar, nosso programa está quase no fim Para finalizar, a última perguntinha Pietro Costa por Pietro Costa Pietro Costa, gostei, gostei Pietro Costa, um ser humano em construção Inquieto, que se lança na aventura da vida Buscando colher, buscando colher de toda essa natureza De todo esse cosmos Colher vivências positivas, memórias Plantar memórias para a posteridade Atuar como, de alguma forma, no palco da existência Atuar de uma forma que possa cativar as pessoas Cativar as pessoas para a melhor versão de si mesmos Seria isso Maravilha, muito obrigado Galera, é isso Programa Cruzeiro em Letras Chegando ao seu fim Ah, também acho, nossa, leve, é isso Mas, fazer o que? A gente tem que terminar uma hora Mas, sábado Não, sábado que vem é feriado Exato, sábado que vem nós não temos o programa Mas, dia 27, teremos o programa Entendeu? E entrevistaremos o escritor e poeta Esmar Lames, do Celeiro Literário Então, já agendem aí E já façam perguntas também para o Esmar Lames Quero agradecer aqui a presença de Regina Lima É escritora também da Academia de Presidência de Letras É poeta Eu, às vezes, gosto de falar poetisa Porque eu acho essa palavra legal, bacana A gramática não me... Não me corrige Mas, tudo bem Vamos lá, sem polêmicas à parte Mas, quero agradecer por ela A presença e a participação A Rafael Vespasiano Que eu gosto de chamar de Vespasiano Acho muito mais interessante Acho que ele deveria adotar Vespasiano Nos livros dele, mas isso é outra história E ao nosso convidado aqui, querido Pedro Costa Obrigado Beijo, beijão a todos Gente, é isso aí BFFM Programa Cruzeiro de Letras Até sábado que vem Grande beijo Grande abraço a todos Muito obrigada Obrigado 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 Obrigado